Na cama, um vazio Paulinho estava internado na UTI de um hospital de Copacabana, na zona sul da cidade. Em novembro, ele foi internado com Covid-19. Dois meses antes, tinha passado por um transplante de medula óssea para tratar um linfoma. Além de vocalista, Paulinho tocava percussão. O músico fazia parte da formação original da banda, que já ganhou um Grammy e vendeu mais de 20 milhões de álbuns. Paulinho sofreu uma parada cardiorrespiratória nesta segunda-feira. Ele tinha 68 anos.